E a arte aborígene da Austrália está sendo mostrada em Brasília. A exposição está na Caixa Cultural. As obras guardam uma certa semelhança com a arte indígena brasileira. A trajetória do povo aborígene é retratada em 60 obras de arte, selecionadas por importância histórica. Todas as peças foram produzidas nos últimos 45 anos e possuem uma linguagem contemporânea. São diversos olhares sobre a mesma cultura. Esta exposição é a mais vigorosa e mais diversificada exposição de arte aborígene da Austrália a visitar a América Latina. Ou seja, porque em cada região da Austrália, em cada tribo, em cada comunidade indígena, a paleta é diferente, a forma, os símbolos, os ícones dessa arte é mostrada, é pintada de uma forma diferente. Os visitantes podem contemplar acervos raros, que incluem obras da galeria mais antiga e respeitada de arte aborígene da Oceania. Há também peças de coleções privadas, além de esculturas e pinturas típicas da região, feitas sobre entrecasca de eucalipto. A arte aborígene australiana desperta curiosidade de pessoas no mundo todo. A estimativa é que mais de 7 mil artistas indígenas vivam dessa arte no país. O interesse é tanto que o comércio dessas obras movimenta cerca de 200 milhões de dólares por ano na Austrália. A pintura foi a forma encontrada pelos povos da região de repassar a cultura aborígene de geração a geração, já que eles não tinham registros escritos, como os livros. No início da colonização inglesa na Austrália, falavam-se 200 línguas aborígenes, entre eles. Hoje são apenas 20. Então a arte foi uma forma que eles encontraram para perdurar a sua cultura e para dizer, é uma forma também de protesto, para dizer, olha, olha para mim, nós estamos aqui. A exposição fica em cartaz até o dia 16 de julho, na Caixa Cultural, no setor bancário Sul. A visitação é de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita.